Fala meu jovem gafanho, tudo bem com você? Estou aqui hoje para falar sobre adubação do café conilon. É, antes de mais nada, o que você tem que fazer para ter um bom plano de adubação é uma análise de solo. E se é que você está fazendo a sua nutrição sem análise de solo, não faça isso não, pare de fazer isso. Imagine os valores que estão nos insumos nessa época. Você quer aumentar os seus custos desse jeito? Continua sim. Agora, se você quer abaixar o seu custo, sem dúvida você tem que ir para uma análise de solo. Faça o maior número de aplicações possível. Se você conseguir fazer duas vezes por mês, ótimo. Se você conseguir fazer a nutrição diária, excelente. Porque quanto mais você conseguir fazer esse processo, melhor será o sistema de absorção das suas plantas. Sem contar que você não irá prejudicar o sistema vascular dessas suas plantas. Sério, Marcelo, isso mesmo. Se ela começa a absorver uma quantidade muito grande pela deposição que você faz daquele nutriente, uma vez por mês, por exemplo, uma dose muito grande, 70, 100 gramas por planta, aquilo pode prejudicar aqueles sais no sistema vascular da planta, principalmente quando falamos, então, do chilema. Então, não faça isso. Não erre. Parcele o máximo possível as suas adubações na sua medida que você pode, principalmente se você tiver um sistema de infetirrigação. E quem aprende, não depende.